O corpo de mobilidade foi acionado aqui a princípio para atender um atropelamento por locomotiva. Chegamos no local confirmando a natureza da ocorrência. Foi uma colisão entre locomotiva e uma bicicleta. Já visto que a locomotiva não consegue sair do seu trecho normal. Uma vítima masculina, 35 anos, consciente e orientada. No primeiro momento nos informaram que a vítima estava inconsciente. Foi acionado o suporte avançado do SAMU também para o atendimento. As equipes nossas chegaram no local aqui, a ambulância e a ABS. Deveu os primeiros atendimentos até a chegada do médico. Porém a vítima, como diz, consciente e orientada. 35 anos, estava com suspeito de fraturas em arcos costais e mitóricos de esquerda. Com um TCE leve na região frontal, alguns FCCs nos membros superiores e algumas escoriações. Mas bem colaborativa. Em virtude do acidente, uma colisão contra uma locomotiva, os vagões todos metálicos. E vindo a ser lançado ao solo, ocasionando algumas lesões um pouco mais graves. Porém, ele teve muita sorte de não ter uma lesão mais grave. Como disse, no primeiro momento nos informaram que a vítima estava inconsciente. Porém, chegamos no local, a vítima é consciente e orientada. A mesma já foi colocada no interior da viatura do suporte avançado. A princípio vai ser encaminhada para o on-park. A vítima soube dizer como aconteceu esse acidente? Não, ele não conseguiu nos informar corretamente o que foi que ocorreu. Se ele estava passando e não viu a locomotiva, ou se a locomotiva já estava passando e ele bateu na locomotiva. Ele não soube precisar disso exatamente. Teve uma amnésia na clara no local. Trinta e oito!